A cientista da computação, Janet Wing, foi uma das conferencistas magnas da reunião magna da Academia Brasileira de Ciências. Confira a entrevista que nós fizemos durante o evento. Janet, a leitura que você já deu foi intitulada Data for Good, Data Science at Columbia. Você pode nos dar um exemplo sobre o assunto? Bom, eu vou te dar um exemplo sobre o que eu falei sobre. Então, eu vou falar primeiro sobre a data science at Columbia University. Eu tenho a três-part mission statement para a data science at Columbia. O primeiro é a data science, e o que eu quero dizer é que 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 o que eu quero dizer, é que eu quero dizer que o que eu quero decir é que o que eu quero dizer é que eu quero dizer é que eu quero dizer. E a Columbia, eu legbro data science, como o que eu quero dizer, e que eu quero dizer que o Câmbiale é que eu quero dizer que é isso, que eu quero dizer, que eu quero dizer que o Câmbiale está no meu telefone e eu quero dizer. A segunda parte do meu métropolitão, é de transformar tudo o curso de profissão e терapia nessa parte das habilidades que eu quero dizer para a Data Science. E assim que a Columbia é uma universidade, nós temos uma universidade de joutube, na universidade de empresas, e as minhas a universidade, e isso é muito importante. it's also that ensuring responsible use of data so we want to make sure that we use data in a fair ethical manner and I'm very very much believe that we should be training the next generation data scientists to be to understand ethical use of data from day one as they're learning how to use methods as they're applying to different data sets so I like to sum up my mission statement O que eu diria para as pessoas que estão interessados em ciência? O que eu diria para as pessoas que estão interessados em ciência? Ciência é muito excelente porque você é capaz de descobrir o conhecimento. E quando você consegue descobrir algo novo, algo que ninguém conhece antes, é muito excelente. Então, para aqueles que estão interessados em ciência, stick com isso. Fica a gente que não está interessado em ciência. Mas pessoas que não estão interessados em ciência, deve entender como ciência funciona. Deve entender a ciência científica. Deve entender que quando nós fazemos ciência, nós hipótese, nós experimentamos para testar our hipótese, inventamos teorias, testamos teorias, e descobriendo o conhecimento ao longo do caminho. Às vezes, nós descobriemos conhecimento que contradizem o que pensamos ser verdadeiro. E isso é como ciência avançada. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.